Salve galera da Riff Calvete, a galera do Aquarino Falar um pouquinho aqui sobre o meu sistema Primeiro vamos começar aqui mostrando o aquário, é um aquário Berry Bottom Ou seja, é um aquário sem substrato E nele eu toco basicamente LPS Em breve vai estar entrando mais eufilias, hammers, torches E tá ficando bem legal, tô compondo um layout aqui bem bacana Inclusive eu vou estar substituindo esse layout em breve Se vocês acompanharem aí nos próximos vídeos Vocês vão ver o novo layout aqui da Calvete Rocks Mas falar um pouquinho aqui do Aquarino Que foi o equipamento que eu escolhi pra automatizar o meu aquário Pra me dar uma certa segurança, até mesmo quando eu não tô em casa Isso porque a gente consegue, eu consigo acessar, monitorar o meu aquário Pelo simples celular, eu consigo desligar qualquer equipamento Ligar e fazer várias automações Vou mostrar um pouquinho aqui do Samp Eu ainda não instalei a iluminação Mas dá pra ter uma ideia Esse daqui ficou o Samp do meu aquário Inclusive aqui estão as novas Calvete Rocks Estão maturando aqui, pegando biologia, na verdade Pra mim fazer a substituição do meu layout Então aqui ficou basicamente o Samp Eu uso aqui as mangueiras de sucção Em vez de canos PVC Na porta aqui eu entrei com as dosadoras Aí ficou aqui as dosadoras do Aquarino Deixa eu dar um corte aqui no vídeo Eu vou ligar a luz aqui da sala Agora sim, agora deu uma melhorada aqui pessoal Voltando aqui ó Nessa parte aqui ó, na porta eu instalei a minha caixa de Balen Eu uso o Balen da Aquaforrest E aqui eu automatizei essa parte com as dosadoras do Aquarino Então eu peguei basicamente um kit aí que é o Power Bar Que são as tomadas que eu já vou mostrar pra vocês O Aquarino em si e as dosadoras dele Então olha só, é bem legal Eu instalei aqui na porta Porque ocupa bem menos espaço Pra fazer manutenção aqui nas caixinhas Ficou muito fácil Basta você sacar a caixinha, lavar Ou então se quiser repor o Balen Basta abrir a tampinha aqui e repor E é bem bacana Deu pra automatizar legal aqui com as dosadoras do Aquarino Inclusive elas são bem precisas Volta e meia eu dou uma conferida aqui Pra ver se elas estão aferidas ainda E por incrível que pareça É muito difícil elas descalibrarem Eu já estou utilizando elas aqui há um bom tempo Então basicamente ficou isso Aqui eu tenho uma parte do Aquarino Aqui o Samp, a Colvete Rocks maturando ali As mangueiras de sucção Então eu vou instalar agora aqui O meu ATS vertical Botei um coolerzinho aqui Basicamente eu toco esse aquário aqui Com ar-condicionado aqui na sala Então o coolerzinho aqui é mais pra Por desencargo de consciência Mais pra auxiliar, pra ajudar a empurrar o ar gelado Do ar-condicionado pra dentro do Samp Algumas vezes eu até deixo essa porta aberta Quando tá muito calor E agora vou mostrar pra vocês aqui A parte seca do meu aquário Essa sala quem projetou pra mim Foi a minha esposa Então aqui ficou Aqui ficou um canto alemão E aqui a gente tem Tem visão aqui dos dois lados da sala E mais essa visão aqui Olha só que bacana Aí aqui a sala de jantar E aqui ficou o canto alemão E essa parte é exclusiva aqui Pra onde eu coloquei a parte seca do aquário Então eu consigo ter acesso a todas as bombas aqui Os controles da Max Pack Skimmer, bomba de recalque, circulação Aqui eu coloquei uma mesinha chaveada Que é onde a entrada de energia E aqui ficou o aquarino E a Power Bar Que são as tomadas do aquarino Que estão ali embaixo Então ficou tudo organizado Dentro dessa caixa aqui Não tem contato com umidade Ficou bem bacana Então eu preferi colocar aqui o aquarino Com essa parte pra cima Até pra mim ficar monitorando os LEDs ali Cada LED desse daqui tem alguma Tem uma indicação E essa parte do aquarino Essa parte estética É muito bonita mesmo Então eu deixei ele pendurado aqui Deixa eu ligar a luz aqui da sala Talvez melhor Agora deu uma melhorada E aí voltando aqui pessoal Ficou toda a parte seca Os cabos eles Ele vem aqui Desse lado aqui Tá o meu Samp Os cabos entram ali por baixo É ligado na Power Bar E aqui eu controlo Todo o meu sistema Além disso Eu tenho mais essa portinha Articulada aqui Ripada Que ajuda a sair o calor Que fica aqui dentro Devido aos equipamentos Controle e tudo mais Sempre acaba gerando um pouco de calor Então é isso aí Ficou aqui Ah e aqui também Eu tenho um sensorzinho Que eu espero nunca Ter que utilizar ele Que é um sensor de vazamento Eu optei por colocar ele aqui Então se caso Aconteceu algum vazamento Entrar água aqui nessa parte O meu aquarino Ele vai imediatamente Me mandar um alerta E ele vai desligar Alguns equipamentos Do meu aquário Que eu automatizei Pra que quando isso ocorrer Se caso ocorrer Ele vai acabar desligando Parte dos equipamentos Aqui que eu julgo Ser essenciais Pra me ajudar nessa parte No aquarino Galera Tem muitas opções Pra gente automatizar O nosso aquário Inclusive aqui Eu tenho um sensor Um sensor de fluxo Da aquarino Também Instalado aqui É bem bacana Isso indica Por exemplo Se a bomba Estiver com problema Eu consigo identificar Através do fluxo Consigo saber Se ela já perdeu potência Se eu tenho que aumentar Um pouco mais Lá no controle dela Se está na hora De fazer a limpeza Então é bem bacana Mais um equipamento Aí pra auxiliar Basicamente Eu posso controlar O meu aquarino Pelo meu celular Ou eu posso jogar Ele aqui na TV Aqui eu entro Diretamente pelo IP Quando eu estou em casa Eu utilizo o aquarino Direto pelo IP Então eu me comunico Diretamente com o aquarino Que está lá na caixa seca E quando eu estou Fora de casa Aí eu utilizo O aplicativo Do aquarino Aí ele vai mandar As informações pra nuvem E a nuvem vai mandar Informações aqui Pro aquarino Aqui na minha casa E ele vai fazer O que eu acionar Então aqui por exemplo Eu tenho Tem muita coisa Pra automatizar Então aqui é o painel Central O painel O painel De entrada Ali do aquarino Aqui são as Tomadas que eu tenho Você consegue Renomear Essas tomadas Colocar o nome Dos equipamentos Que você quer E aqui você consegue Criar várias Várias automações Aqui é a parte De dosagem Das dosadoras Aqui eu consigo Calibrar As minhas dosadoras Eu consigo Visualizar Quantos por cento De balen Ainda tem Em cada recipiente Eu consigo Eu consigo Eu consigo Aqui ó Nessa parte Ver quantas dosagens Eu ainda tenho E eu consigo Programar Essas dosadoras Horas Minutos E os ml Tudo Através de um clique É bem bacana Deixa eu ver O que mais Tem muita coisa Aqui no aquarino A gente tem os gráficos Onde a gente pode Acompanhar Aqui A gente pode escolher Aqui os gráficos Que a gente Que a gente Quer visualizar Deixa eu só carregar Então aqui por exemplo A gente está vendo O gráfico de temperatura A minha temperatura Aqui ó 26.5 Aqui vai dizendo A hora 7 horas da manhã Estava 26.8 Agora aqui Já entrou no modo Que ligou o meu cooler Eu já desliguei O cooler aqui Só para gravar O vídeo E daqui a pouco Eu ligo o ar Condicionado aqui E a temperatura Tende a baixar bastante Eu toco basicamente Em 26.5 27 graus Esse aquário Então é isso aí galera Tem muita coisa Que dá para automatizar Aqui Aqui no aquarino Aqui a gente tem Os alertas também A gente tem alertas Aqui a gente tem Deixa eu mostrar Para vocês Essa parte aqui Nessa parte aqui A gente consegue Criar automações Então é bem bacana É bem complexo Mesmo assim O aquarino E além disso Ele me manda Ele me manda alertas Cada equipamento Cada tomada Que é ligada Eu recebo um alerta Por e-mail O e-mail que está Cadastrado No meu aquarino Tem a opção também De receber alertas Pelo Instagram Pelo Pelo Instagram Não Pelo Telegram Mas eu não optei Por essa Por essa Por essa parte Eu prefiro receber Os alertas Por e-mail Então como eu estou sempre Olhando os meus e-mails Então lá Qualquer problema Que eu tiver Ou qualquer tomada Que seja acionada No meu aquarino Eu vou receber um alerta Por e-mail E é bem bacana Galera Bem bacana mesmo Se algo aqui falhar Não funcionar Eu vou receber um alerta Se a minha dosadora Aqui falhar Ou acabar o balen Ela vai entender Que não tem Que não tem líquido suficiente Para dosar no aquário Ela vai suspender E imediatamente Vai mandar um alerta Também Então é Cara É show de bola É show de bola Dá para fazer Várias automações Dá para ficar Falando Muito Sobre o aquarino Quem quiser Tiver mais interesse Aí basta entrar Lá no site Da Da aquarino Ou falar com O Laércio Ele está sempre Explicando aí O produto Lembrando que é Um produto nacional E a grande vantagem Que eu achei Além do preço É o atendimento É o atendimento É muito rápido Então qualquer suporte Qualquer dúvida Qualquer Qualquer dúvida Que você tiver Imediatamente O Laércio Que é o dono Da aquarino Ele vai conseguir Te atender Inclusive O meu aquarino Eu dei acesso Para o Laércio E ele consegue Acessar o meu aquário Remotamente Então se ele quiser Fazer alguma automação Para mim Se ele quiser Atualizar O meu sistema Eu só dou um ok Lá para ele E ele pode fazer Tudo isso Para mim Sem eu precisar Me incomodar Também Ele já andou Atualizando Algumas versões Aqui para mim Remotamente Eu acho Cara Isso incrível Inclusive A cada atualização Do aquarino Ele está sempre Mudando alguma coisa Sempre melhorando Alguma coisa Ficando cada vez Mais interessante Mas é isso aí Pessoal O vídeo já está Um pouco longo Só para mostrar Um pouco aqui Do meu aquário De como eu tenho Tocado ele Com o aquarino E aí